Neste vídeo, vamos adicionar números que envolvem décimas. Vamos supor que queremos adicionar, por exemplo, 4 com 5,7. 4 com 5,7. Ou, dito de outra forma, 5 unidades e 7 décimas. Parem o vídeo e vejam se conseguem fazer esta adição sozinhos. Então, uma forma que poderemos utilizar para fazer esta adição poderá ser pensar nos números separando as unidades das décimas. Ou seja, queremos adicionar o 4 com 5 unidades e 7 décimas. Então, é isso mesmo que vamos escrever. Queremos adicionar o 4 com 5 unidades mais 7 décimas. E o que fizemos aqui foi separar o 5,7, que corresponde a 5 unidades e 7 décimas, precisamente em 5 unidades mais 7 décimas. E porquê é que isto nos pode ajudar? Porque, ao reescrevermos os números desta forma, agora podemos adicionar separadamente os números que são formados unicamente por unidades. Temos 4 unidades mais 5 unidades, isso corresponde a 9. 9 unidades. E a isto vamos agora ter de adicionar as 7 décimas. Queremos 9 mais 0,7. 7 décimas. E isto vai ser igual a quanto? Ora, 9 unidades mais 7 décimas corresponde a 9 unidades e 7 décimas. E, ainda que esta não seja a única forma para calcularmos esta adição, esta é uma estratégia, uma forma de calcular, que vos poderá ser bastante útil, especialmente se tiverem de calcular mentalmente quanto é 4 mais 5,7. Olham para o número e pensam, ok, 4 mais 5 são 9, mais 7 décimas corresponde a 9,7. 9 unidades e 7 décimas. Agora vamos ver outro exemplo, mas onde ambos os números incluem uma casa decimal. Vamos supor que queremos adicionar 6,3 com 7,4. 6,3 mais 7,4. Mais uma vez, parem este vídeo e tentem fazer esta adição sozinhos. Muito bem, uma maneira de fazermos isto poderá ser usando uma estratégia semelhante à anterior. Vamos separar as unidades das décimas. E, mais uma vez, esta não é a única maneira para calcular esta adição. Esta é apenas uma maneira possível e que funciona bem quando trabalhamos com números deste tipo. Vamos, então, pegar em 6 unidades e 3 décimas e separar em 6 unidades mais 3 décimas. E, a isto, queremos adicionar 7,4, 7 unidades e 4 décimas. Ou seja, queremos adicionar 7 unidades mais 4 décimas. E, agora, podemos trocar a ordem destas nossas parcelas de forma a termos as unidades todas juntas e as décimas todas juntas. Vamos pensar, primeiramente, no 6 e vamos adicioná-lo com 7. Vamos ter 6 mais 7. E, a isto, vamos adicionar as décimas. Temos aqui 3 décimas. 3 décimas mais 4 décimas. Mais 4 décimas. E, assim, se adicionarmos as unidades que aqui temos, temos 6 mais 7. 13. 3 unidades. E, a isto, vamos adicionar as décimas que aqui temos. Temos 3 décimas mais 4 décimas. Ficamos com 7 décimas. Temos o 7 na casa das décimas. 7 décimas. E, agora, quanto é 13 unidades mais 7 décimas? Isto vai ser igual a 13 unidades e 7 décimas. 13 unidades e 7 décimas. 13 virou a 7. E terminamos. Vamos ver ainda mais um exemplo. Mas, desta vez, vamos ter aqui uma pequena diferença que nos vai permitir perceber mais um detalhe que temos de ter em atenção quando fazemos estas adições. Vamos, agora, supor que queremos adicionar 6,3 com... Queremos adicionar 6,3 com 2,9. Mais uma vez, parem o vídeo e tentem calcular isto sozinhos. Bem, vamos começar por fazer o mesmo. Vamos separar... Vamos separar as unidades das décimas. Aqui, o que queremos será adicionar 6 unidades mais 3 décimas. E, a isto, queremos adicionar o quê? Temos aqui 2 unidades e 9 décimas. Então, vamos adicionar 2 unidades mais 9 décimas. E, agora, vamos, mais uma vez, reordenar estas parcelas para termos todas as unidades juntas. Então, vamos ter o 6 e o 2 aqui no início. Vamos escrever 6 mais 2. E, à frente, vamos juntar as décimas. Vamos ter mais as 3 décimas que aqui estão. Mais 3 décimas. Mais 9 décimas. Mais 0,9. E, agora, o que é que temos? No início, temos 6 mais 2. E 6 mais 2 não levanta grandes dúvidas. Corresponde a 8. E, agora, aqui, o que aqui temos são 3 décimas mais 9 décimas. Vamos escrever isso mesmo. Podemos pensar nisto como sendo 3 décimas. 3 décimas mais 9 décimas. E 3 décimas mais 9 décimas é igual a quanto? É igual a 12 décimas. 12 décimas. Mas, como é que escrevemos 12 décimas recorrendo unicamente a algarismos? Bem, podemos ter em conta que 12 décimas é o mesmo que 10 décimas. 10 décimas mais 2 décimas. Mais 2 décimas. E porquê é que fiz esta separação? Separei as 12 décimas em 10 décimas mais 2 décimas porque 10 décimas corresponde ao todo. Corresponde a 1 unidade. Ou seja, o que aqui temos corresponde a 1 unidade mais 2 décimas. Mais 2 décimas. E isto sabemos escrever. 1 unidade, vamos adicionar mais 1, mais 2 décimas. Mais 0,2, 2 décimas. E, agora, isto vai ser igual a quanto? Vamos adicionar 8 unidades com 1 unidade e ficamos com 9 unidades. E a isto vamos ainda adicionar estas 2 décimas. 0,2. E 9 unidades mais 2 décimas vai ser igual a 9,2. 9 unidades e 2 décimas. E porquê é que esta adição nos deu um bocadinho mais de trabalho? Porque adicionamos novamente as unidades. 6 unidades com 2 unidades. E obtivemos 8 unidades. Mas depois, ao adicionarmos os valores correspondentes às décimas, obtivemos um valor, obtivemos uma quantidade de décimas que já envolvia 2 algarismos. Ao adicionarmos as décimas, ficamos com 12 décimas. E 12 décimas já vai corresponder a 1 unidade mais 2 décimas. E, por isso, ficamos com mais uma unidade que tivemos de adicionar às 8 que tínhamos inicialmente. Obtivemos, assim, 9 unidades, às quais adicionamos as 2 décimas. As 2 décimas que nos sobraram para além desta unidade. E é importante perceberem o que aconteceu aqui, porque é que tivemos esta outra unidade para adicionar às unidades iniciais. Porque, no fundo, é isto que acontece e que vai acontecer sempre que fazem uma adição em que é preciso transportar algum valor para a posição seguinte. Para o valor posicional seguinte. Ao fazermos 3 décimas mais 9 décimas, obtivemos mais uma unidade e 2 décimas. O que, no fundo, corresponde a transportar 1 para as unidades. E, assim, em vez de 12 décimas, temos 1 unidade e 2 décimas.